Música Olha, eu sou com o empresário Levino Sales, que é o proprietário da fazenda Cacimbas e também desse ambiente todo, esse recinto especialmente construído por Festival Internacional do Camarão que chama Grand Shrimp Festival, que é um festival internacional do Camarão realizado na cidade de Acaraú que é a 350 quilômetros de Fortaleza, estamos no estado do Ceará Eu quero parabenizá-lo realmente por essa visão empresarial, por todo esse ambiente maravilhoso trazendo grandes chefes de cozinha nacionais e internacionais Sr. Levino, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, é uma grande satisfação estar com todos vocês aqui e com esses grandes chefes de cozinha internacionais que estão abrilhantando aqui o nosso evento Sr. Levino, está revolucionando o estado do Ceará e o Brasil criando todo um ambiente de festival de camarão A região como um todo é uma região especializada na produção de camarão porque o senhor também produz, esse recinto existem várias piscinas produtoras de camarão que o senhor é o proprietário e também existem outros ambientes, outras piscinas produtoras de camarão que vem para cá e daqui é exportado ou vendido no mercado interno, não é isso? É verdade, são 33 fazendas produtoras de camarão que formam aqui a Costa Negra A Costa Negra é formada por 33 fazendas, nós produzimos uma média de 8 mil toneladas que digam 8 milhões de quilos e distribuindo para todo o Brasil Esse camarão que é um camarão que tem um certificado Naturland que é um camarão que nós estamos atrás do selo do domínio de origem através do INPI que vocês estão aqui presenciando o que os grandes chefes estão falando e julgando, julgando esse nosso camarão que realmente é o melhor do mundo Sr. Levino, o senhor está fazendo uma situação muito parecida com o em São Paulo que é a festa do Pio de Barretos Quer dizer, trazendo gente do mundo inteiro, a festa do Pio de Barretos vem gente do Brasil todo e do mundo todo Você está fazendo exatamente isso aí aqui na fazenda Cacimbas em Acaraú, que é a cidade a 350 quilômetros de Fortaleza Traz gente do mundo inteiro, nós temos gente aqui hoje de todo o mundo chefes de cozinhas renomados Quais são os países que estão aqui que o senhor lembra? Então o presidente mundial do chefe de cozinha que é da Islândia, o Guizo tem o Brian que é inglês, nós temos aí um francês nós temos italianos, chinês, e temos também brasileiros famosos como o Lan do Rio de Janeiro e vários outros, são tantos que eu nem me recordo o nome, mas são muitos, muitos, muitos chefes Quer dizer que segue para os próximos anos esse festival internacional do camarão realizado aqui na fazenda Cacimbas, que é o International Shrimp É um lugar maravilhoso, todo estruturado para que o turista possa vir aqui É isso, é O próximo ano nós vamos fazer, cada ano vai melhorando mais, né? Dependendo do apoio governamental, a tendência é cada vez crescer mais Senhor Levino, tem algum site para a gente passar para o telespectador as pessoas que querem vir no próximo ano e conhecer todo esse projeto que vocês têm de camarão aqui no interior do Ceará Tem o site da CCN, é só digitar ccn, arroba.com que aí vocês vão ver esse festival maravilhoso Senhor Levino Salles, então hoje uma grande festa porque nós temos vários concursos e o senhor está aqui hoje curtindo também esse resultado de trabalho maravilhoso que o senhor fez aqui É isso, é isso Um abraço para vocês, um abraço para todo o Brasil